Estão minhas burguvilhas, olha, show né, olha, vigia, como dizia vovó, espia, que lindo, isso é aqui, ó, da porta de meu lar, doce lar, do Vale do Sossego, que gostoso, que delícia, e ainda um clima assim, então, pega meu celular dentro do quarto, Xena, um clima maravilhoso, olha, olha o país, e essas árvores aqui na porta da casa, olha, não é perto, ó, deixa eu subir um pouquinho para a porta de casa, para mostrar para vocês como está lindo o pôr do sol, radiante, minhas burguvilhas, olha, que lindo, Legal, muito lindo, né, Ai, ela já está lá no carro, todo mundo já está no carro, e a luzinha está aqui filmando o pôr do sol, do vida, verde, muito lindo. Bora, 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 bora Tá muito lindo o pôr do sol, mas eu acho que eu botei brilho demais aqui. Ai, tá só amarelo pra vocês, pra mim tá quase laranja, vermelho, mas olha que lindo, eu vou me aproximando da porteira, porque já tá escuro, medindo o chão e essa é a visão, essa é a visão, ó, linda, né, olha, o pôr do sol e minhas flores maravilhosas. Esse é o fim do dia 11 de setembro no Vale do Sossego. 11 de setembro de 2022, não é legal, olha. Como é que eu não demoro? Eu amo de mais lugar e essa beleza de noite, de dia, qualquer horário, olha. A barra tá toda vermelha, mas não dá pra ficar tão vermelha por causa do... Do brilho do celular mesmo, né, gente? Mas aqui é a estrada, aqui é o céu, como ele tá, lá vem Jenilson, que Jenilson disse que quando eu pego o celular fica uma prosinha engrungenta, engrungenta é demorada, a mesma prosa, gente. Mas é isso, aqui é a minha beleza rara, talvez vocês não vejam tão lindo quanto eu vejo, mas eu mostro pra vocês, porque eu sou dessas, e lá vem meu marido, ó. Ó o claro aí, o reflexo, como tá bonito nas minhas plantas. E ó, ó, ó. Meu Deus, ele veio para as cifras de mim. Tchau, a galera ali em cima. Vou fechar a porteira. Eu vou fechar a porteira. Segura que eu estou filmando Tem que sair para o outro lado Espera aí O Gênis vai fechar Porque eu não sei, vou fechar na Burgueville Pede Eucalipto E Burgueville